Olá meus amigos, mais uma vez junto, hoje eu vou fazer um esclarecimento para vocês, porque eu postei um vídeo quando eu recebi esse motor, e baixar um pouco aqui a câmera, quando eu recebi esse motor, aí eu fiz um vídeo ontem, em respeito dele, o melhor motor para bicicleta, esse aqui viu, tem os ímãs, esse aqui as pessoas me perguntaram a referência desse motor, aqui ó, é muito pequeno, muito pequenininha a letra, mas eu vou tentar, eu vou tentar fazer uma maneira, está vendo, que é muito pequeno, não dá para vocês verem, mas vou tentar filmar aqui, e ver se eu pôr uma foto para vocês, aí, então esse motor aqui, que eu estou dizendo, esse aqui ó, é o da Electrolux, esse é o DC 310076A, entendeu? Então é o seguinte, esse aqui, ele é o da máquina mais pequena, creio eu, esse aqui deve ser, da máquina de 10 kg, por aí, mas então é o seguinte, quanto maior a máquina, for, de 13 kg ou mais, o motor é mais reforçado, viu? Só então, porque eu optei esse aqui, esse aqui, é o seguinte, esse é o motor da Electrolux, mas tanto faz da LG, qualquer um, é, é, Samsung, não, esse aqui, desculpa, esse aqui não é da Electrolux, esse aqui é Samsung, certo? Esse aqui é da Samsung, e, então é o seguinte, eu, Samsung ou Electrolux, não sei, mas eu acho que ele é dos dois, Samsung e Electrolux, certo? Os dois são bons, Samsung e Electrolux, LG também, é que eu tenho, eu também tenho motor, pronto, aquele motor pronto que eu tenho, que é o dele na bicicleta, é, LG, bom também, antes de mais nada, peço a você que está chegando agora, se não está entendendo o vídeo, esse vídeo é esclarecimento do vídeo que eu postei ontem, melhor, a respeito do melhor motor para a bicicleta caseira, e peço a você que se inscreva no canal, toque no sininho para ser orientado, é porque todos os vídeos que eu postar, o YouTube avisa você, você pode ficar orientado de todos os vídeos, no meu canal eu falo a respeito de bicicleta, gerador eólico, vários assuntos, viu? No meu canal, você vai encontrar coisa boa, então estamos falando a respeito de bicicleta, esse aqui, ó, que eu estou falando para vocês, é o motor das máquinas mais pequena, então é muito bom, então o que eu quero falar para vocês é o seguinte, declarar para vocês, eu não tinha falado, né, esse aqui eu comprei no site, muito conhecido, aí é o seguinte, há muito tempo eu vim pesquisando para comprar esse motor, quem quer construir uma bicicleta elétrica, vai colocar esse motor, eu aconselho você o seguinte, não tenha pressa não, você vai pesquisando, vai procurando, vai procurando, vai procurando, até você encontrar, eu tenho um aí, eu ganhei esse novo, a pessoa me deu ele, então você vai onde é que eles arrumam a máquina, sempre, às vezes tem alguma máquina lá, é, é, lave-seca que está com defeito, e a pessoa não compensa no mapa, pode ser a placa, a placa é muito cara, então é o seguinte, aí você consegue comprar esse motor baratinho, esse aqui eu comprei no site, é, tinha um de R$190,00, até eu falei no comentário aí que eu paguei R$190,00, não foi, eu estava olhando lá depois, eu paguei R$220,00, desse aqui, ó, prete grátis, então eu paguei R$220,00, aí você acha lá, só o estator com esse aqui, por R$200,00 e tantos, então você tem muita coisa cara no site aí, mas você vai pesquisando, lá mesmo você encontra esses motor completo, o estator, que é esse aqui, e o rotor, que vem com zima, está vendo, vem com zima, então, é o seguinte, é, é o que eu quero falar para vocês, uma orientação, por que que eu aconselhei vocês, é, que esse aqui é o melhor motor, porque é o seguinte, se você pegar ele do jeito que ele está aqui, esse aqui é o que eu falei para vocês, esse aqui é o, esse aqui é o DC, DC31-0007-6A, então é o seguinte, você pega ele do jeito que está aqui, coloca aqui dentro, aqui, ó, coloca aqui dentro do motor, está vendo, puxa o quadrozinho, e você coloca, faz aqui a tampa, aqui, o coisa aqui, coloca o rolamento, faz o eixo, e aqui na saída dos três fios que está aqui dentro, aqui, ó, você puxa ele, as três bobinas, a saída do fio que tem três fios, você vai encontrar aqui, que é a saída desse rolamento, aqui tem um jump, aqui, onde é que é ligado os três, três, isso aqui é enrolado em estrela, entendeu, enrolado em estrela e tudo, isso aqui é 36, é, é 36 é bobina, enrolada tudo, no sentido anti-horário, viu, então, ela é enrolada todinha no sentido anti-horário, e, e assim, 36 bobina, então é o seguinte, é, é grupo de 12, então, isso aqui, para enrolar, isso aqui é o seguinte, a pessoa começa aqui, está vendo o começo dela aqui, começa aqui, aí a pessoa começa aqui, aí pula duas e enrola a terceira, aí depois pula mais duas e enrola a outra, até fechar as 12 bobinas, aí fica mais duas em vão, aí vai, com por sequência todas, assim, até completar, e dá os três fins que você vai puxar aqui, ó, porque ela é fechada em estrela, então, você vai pegar, as três saídas, do jeito que eu estou falando para você, você vai fazer aqui, fechar aqui, pega as três saídas aqui, puxa para fora o fio, fio 2,5, certo, você vai puxar o fio 2,5, aí é o seguinte, você pode, depois que você colocou aqui, pode colocar, é, põe no lugar para girar certinho o eixo, e você pode ligar, no módulo, ele funciona, não precisa de você mudar nada, nadinha nele aqui, sabe por que que eu mudo? Sabe por que que eu mudo isso aqui? É porque eu ponho fio mais grosso, porque com fio mais grosso, ele aumenta os ampere, você entendeu? Ele aumenta os ampere, então, o que acontece? Ele vai ter mais força, então, por isso que eu mudo, eu sou gordo, né, eu quero fazer para mim, andador, tem que fazer um mais forte um pouco, aí eu mudo para ficar mais forte, entendeu? Mas se você não quiser, do jeito que ele é, é só você montar aqui, montar o eixo, e ligar os três fios do módulo nele, ele gira uma beleza, entendeu? Aí para ficar melhor para você, para ficar melhor se você quiser, mas todo jeito é bom se você fazer, é trocar os imãs, você entendeu? Você coloca 36 imãs aqui, norte e sul, norte e sul certinho, os imãs, eu vou falar para vocês, esse, esse, é, motor aqui, o motor dele, é mais pequeno do que o outro, aqui, os imãs é mais pequeno do que o outro que eu tenho da eletrolu, da LG, está vendo? Porque ele é, esse aqui é de marca mais pequena, então ele é mais fraco, então os imãs aqui, é mais pequeno, então você precisa de abrir aqui, aqui você vai ter que colocar o imã, de três, três por dois, o quatro por dois, o quatro por dois, e vai ser uma pontinha para fora aqui, se você for colocar o três por dois, cinco milímetros, três por dois, cinco milímetros, meu amigo, dá uma potência na bicicleta que eu vou te contar, então é o seguinte, as pessoas ficam falando aí, comentando, que eu estou ensinando coisas de ofício para vocês, não é, você entendeu? Eu estou falando, não há pavoras, senão você vai comprar um motor caro, você vai pagar aí 300 reais, 350 reais para um motor desse, mas você com paciência, você compra esse aqui, eu paguei 220 com frete grátis, então é o seguinte, você encontra, eu também já ganhei, eu tenho motor aqui, eu já ganhei, aí ó, tá vendo o zinho, me deu puxa, então, eu já ganhei, e você vai paciência, prestando atenção nessas, é grande, é uma certa máquina, lá tem muitas máquinas dessas aqui, aí você compra o motor, esse te vende baratinho isso aqui, baratinho, então é isso aí, não precisa ter pressa para fazer, então por isso que eu falo, fica barato, entendeu? Fica barato, você montou isso aqui, aí você vai fazer o trabalho, de colocar os raios aqui, ó, faz uma, faz uma, corta uma tampa, o tamanho dessa daqui, você mede aqui, e corta uma chapa, pode ser uma chapa de 18, aguenta, você corta ela redondinha, no tamanho dessa parte de cá mais alta, porque aqui você vai furar para passar os raios, então de cá vai ter que furar também, aí você vem, deve ter esses buracos aqui, aqui ó, dois, três, quatro, igual está no meu lá, certo? aí você fura aqui ó, você põe a chapa aqui, e fura na chapa que você furou, fura nesse rumo aqui, põe ela em cima assim, desse jeito assim, e fura, e parafusa, a chapa não precisa ser soldada, aí você fura aqui, a grossura do eixo que vai sair, e o eixo que você vai pôr aqui, pode soldar nele, porque esse aqui vai girar, entendeu? Esse aqui vai girar, e esse aqui que vai ficar parado, então o suporte que você fazer aqui, vai ficar para fora, igual vou te mostrar na minha bicicleta aqui, vocês vão ver aqui, o jeito que eu fiz na minha, aí ó, para vocês verem aqui, estou explicando para vocês o seguinte lá, essa chapa aqui, você corta do tamanho da de lá, essa aqui eu cortei mais um pouquinho, mas é bom você cortar do tamanho da de lá, certo? Aí fura aqui, os quatro buracos que eu falei, um aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, e parafusa, você entendeu? Aí fica uma beleza, a sua bicicleta, está vendo? A minha, com, com motor, no centro, aí você, no meu vídeo, no meu canal aí, você vai encontrar vídeo, o vídeo, ensinando a montar, furar os buracos, cortar isso aqui, furar os buracos, colocar o raio, esse raio aqui, que você vai colocar nela, é o raio de modo 17, os outros não dá certo, viu? Só o 17, no ar 26, viu? Então é isso aí, você vai pôr sua bicicleta, para girar, você entendeu? Aí é o seguinte, não precisa mudar nada, se você trocar o zima, aí meu amigo, você vai ver que coisa boa, então é isso aí, que eu expliquei para vocês, quer ver? Do lado de cadeira, aqui para você ver aqui, você que nunca viu, está vendo? Fica desse jeito, aqui sai os três fios, sai os três fios, está vendo? Aí a bicicleta anda, está vendo? e não mexe lá, está vendo? Então eu fiz isso aqui, não deu tanto trabalho, viu? Você pode fazer, que eu te garanto, que você vai gostar. Eu vejo aí, eu vi no meu canal, tem pessoa que fala assim, que, é, eu ensino, tantos motores, que confunde a cabeça dele, mas é um, deve ser alguém que mexe com isso, né? porque eu ensino tantos motores mesmo, igual eu vou fazer um vídeo também, mostrando um, um, um ventilador, motor de um ventilador, daquias grande, e eu fiz ele bruxo ali, eu fiz ele bruxo ali, para poder pôr na bicicleta também, então vou mostrar, e depois, eu tenho vídeo ensinando a enrolar ele, depois eu ensino a enrolar a pessoa, para quem entende um pouquinho, eu ensino a pessoa, aprende e faz o seu, você entendeu? Não quer dizer, que todo motor, que eu ensino fazer, eu vou fazer uma bicicleta para ele, eu vou montar uma bicicleta para ele, porque se eu for fazer assim, eu vou ter que montar várias bicicletas, eu não tenho condição para isso, isso aqui eu faço também, eu ensino vocês a fazerem, porque vocês fazem, porque o meu tempo é curto, entendeu? Eu tenho vários projetos, então quando eu junto material para fazer um, eu vou concluir nele, quando eu junto para outro, porque eu não tenho condições financeiras, de pegar e fazer de uma vez, eu não tenho, mas eu ensino, porque eu sei que tem muitos inscritos, que precisam, que são sinceros, e precisam, e tem muitos inscritos sinceros, entendeu? que dá prazer até responder as perguntas deles, mas tem uns, meu amigo, que paciência, então é o seguinte, eu não expliquei para vocês, pode fazer o de vocês, não precisa mudar nada, é só vocês montar o eixo, colocar na bicicleta, e pôr o módulo, você entendeu? o módulo de 1500 watts, você entendeu? Para motor que não é escovado, 1500 watts para motor que não é escovado, e que funciona sem um sensor house, aí pronto, você ligou lá, só a bicicleta não vai sair rodando, não precisa mais nada, e pôr as baterias, não vai precisar mais nada, e você funciona com 36 volts, e 48 volts, então é uma beleza, viu? Pode fazer, não tem dificuldade, você não vai ter tanta coisa para fazer isso, fazer aquilo, não precisa, porque se você colocou o motor lá atrás, você vai ter que fazer suporte, isso aqui não, isso aqui já fica no centro da roda, um pouquinho de trabalho, até você montar, se você não tiver essa ferramenta, você vai ter que pagar uma coisinha, fazer uma coisinha, outra ali, mas é tudo coisa simples, fez a tampa aqui, pôs o eixo pronto, e pôs os raios lá na roda, aro 26, é o que dá certo lá, se eu vou colocar um maior, você não vai encontrar raios de moto que serve, certo? Então é isso aí meus amigos, o esclarecimento para vocês, isso aqui nesse site mais conhecido, eu não vou falar, porque se não faço propaganda, eu vou ter problema com o YouTube, você entendeu? Mas com paciência, você consegue esse motor aqui, até por 150 reais, 100 reais, e um motor muito bom, isso aqui não dá defeito, ele já vem prontinho, enroladinho, tá vendo? Agora se você trocar isso aqui, igual eu faço, põe ele bruxa, ele já é um bruxa, mas eu mudo o sistema, aí põe fio mais grosso, aumenta a potência, só que gasta mais um pouquinho de bateria, mas isso aqui não gasta quase nada, no meu vídeo aí, eu tenho um vídeo aí explicando, para vocês mostrando esse motor, não gasta quase nada, eu estou mostrando o consumo dele, no meu vídeo, pode procurar no meu canal, você vai encontrar aí, o vídeo a respeito de bicicleta, você vai encontrar ele, eu mostrando o consumo desse motor, viu? Então é isso aí meu amigo, espero ter esclarecido para vocês, você aí não precisa ficar, comprar imãs se não quiser, não precisa pôr, do jeito que está aqui funciona, se você não gostou da força dele, sem trocar os imãs, você troca aqui, é uma beleza, viu? Então é isso aí, eu peço desculpa, por não ter, explicado mais completo, naquele outro, que estava à noite, e eu estava trabalhando, em questão de segundo, e agora estou trabalhando também, mas dei uma fugidinha do serviço, e vim, aí aqui está, minhas plaquinhas, chegou também, o teste, essa aqui é a placa de, para montar minhas baterias de litro, está vendo? Sete plaquinhas, vou fazer as baterias de litro, está aqui, isso aqui também foi ganhada, a célula foi ganhada também, então é isso aí meus amigos, eu espero ter esclarecido, e peço desculpa, por não ter detalhado ontem, que eu estava com muita pressa, e espero que vocês façam, de vocês, sem gastar muito, viu? Sem gastar muito, e eu também, a pessoa que fala que eu, que eu mostro tanto motor, é o seguinte, eu ainda vou fazer, não por agora, vou demorar um pouco, mas eu quero colocar o alternador, dentro da roda da bicicleta também, eu vou fazer isso, porque é o jeito melhor, para se colocar em uma bicicleta, é no dedo da roda, e eu vou fazer com o alternador, vocês aguardam, que vocês vão ver, viu? Vocês vão ver o alternador, rodando no centro da roda da bicicleta, é só isso aí meus amigos, e até a próxima.